Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é isso? Amor, chamamai da lei. He's one and only. Parabéns, a grande celebrador de Boris. Boris e o ar. Muzihau, consaida, ou haram, rindo. Quero que você gostou de também, Rini. Obrigado, Rini. Obrigado. Ohing, nós vamos ter uma olhada com a abonana. Agora, senhores, eu sou um convidado. Permitidão, eu vou ter uma olhada com a abonana. Eu vou ter uma olhada com a abonana. A companhia de nós decidiu que a abonana é um abonana. Mas todos sabem que a abonana é um grande poema. Então, nós também gostamos de cair em estados para decidir um poema para todos nós. Quem concorda? azar ou alhada com a abonana. A killedcraft que apapun Waar os preja-workers os gloriu um a abonana? Ter他說 ramore o alhada com a abonana. Mas, aqui não está gravando esta. Quem f81? Não faça mais com a abonana com a abonana com a abonana com Isso! Quem f advertising em estados? Eu i fer City, Fly! Obrigado. A surpresa foi errado. Obrigado. Oh, liberdade, se eu pudesse pelas frias manhãs acordar-te gritando, fustigado pela ventania que me abre a cortina do céu e ver no cima dos meus montes o Padre Rocha, se eu pudesse pelas torres dos sois, cabalgarem-me crescido de encontro a mim mesmo, nas serenas planícias de que pinto e sentir o cheiro do ambiente dos animais, bebendo das nascentes que murmurariam no ar lendas de timor. Se eu pudesse, pelas tardes de calma, sentir o cansaço de natureza sensual, espreguiçando-se no seu suor, e ouvir contar as canseiras sobre os risos de crianças nuas e descalças de todo o timor. Se eu pudesse, ao entardecer das ondas, caminhar pela areia e entregar a mim mesmo, no enlevo molhado de brisa, e tocar a imensidade do mar, num soco de alma, que permita meritar o futuro da ilha de timor. Se eu pudesse, ao cantar dos grilos, falar para a lua, pelas janelas da noite, e contar-lhe arruinças do povo, a união inteolável, os corpos a criar filhos e a cidadas, a crescer e a amar a pátria de mim. Este prêmio foi escrito, em 8 de outubro de 1995, em Chipilá. Aplausos 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 O mal é meu, o mal é de todos. Vamos servir o labelé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. de novo dia companhe itu watchernya livestreaming dan atau companhe introducione de Kata Kalandana emagre selebras aniversário existência sanana Redin Romal Kira Aumizmu tempu selai Bramuz com a o 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 imerso nos meus pensamentos fui subitamente estremecido do mar do meu mar viam tremores saídos de barcos olhei para o céu que explodia os suspiros do mar eram choros de agonia o o braço o a o o do a ar o A lhe simbame A lhe atas e a lhe ativa 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 A lhe ativa